Olá, eu começo agradecendo a Andrea Catropa pela disponibilidade em estar conosco essa tarde para falar um pouco do seu processo criativo. Essa entrevista compõe a documentação das obras da Andrea mapeadas pelo Observatório da Literatura Digital Brasileira e será disponibilizada publicamente com finalidades de pesquisa e de divulgação da literatura digital brasileira com a concordância da autora. Então, muitíssimo obrigada, Andrea, pela sua disponibilidade e disposição de estar aqui com a gente hoje. Eu vou começar, Andrea, pedindo para que você fale um pouquinho de você, um pouco da sua trajetória, do seu percurso profissional, do seu percurso criativo, sua carreira, suas atividades. Fique à vontade. Bom, então agradeço o convite, Regiane, Renata, estou bem feliz de fazer parte desse mapeamento de poder conversar sobre literatura eletrônica. Bom, só recentemente eu fui perceber como a minha pesquisa do pós-doutorado sobre literatura eletrônica, ela, na verdade, foi como uma espécie de confluência de duas áreas que eu tinha atuado ao longo da minha vida profissional. Porque a primeira graduação que eu fiz foi publicidade, e aí eu logo comecei a trabalhar com design gráfico, que era o que eu mais gostava na área de publicidade, né? E aí, enquanto eu fazia o trabalho como profissional de designer, eu até tinha escolhido trabalhar independentemente, eu trabalhava como uma sócia, porque eu tinha tempo de estudar. E aí eu fui para as letras. Então aí eu já comecei a fazer a graduação de letras, depois o mestrado, o doutorado em teoria literária. Então, por um momento, eu acho que eu pensei que eu tinha saído do design, da comunicação, e ido para letras, né? E depois, agora só que eu percebo, né? Quando eu terminei essa trajetória e para o pós-doc, eu fui pesquisar a relação entre arte, design e literatura, né? Tecnologia. Só agora que eu me dou conta de que eu fui juntando tudo isso, né? Então, pelo que eu estou entendendo, você começa... É isso que eu queria entender um pouco, né? Como é que funciona? Depois a gente tem até uma questão mais específica sobre isso. Mas já que você tocou no assunto, seria interessante que você dissesse para a gente, né? Como é que se dá essa relação entre a autora de livros impressos, né? E a autora que experimenta com as tecnologias digitais. Eu imagino que deve ter, mais ou menos, aí uma localização próxima desse momento que você está falando, né? Sim, é muito engraçado porque... Como eu estou falando, assim, eu achava, né? Quando eu estava trabalhando com design, eu achava que era um meio de sobrevivência para que um dia eu pudesse me dedicar só à literatura. Não só como escritora, mas como pesquisadora. E eu entendia que minha relação com a literatura era muito acadêmica, né? Eu fiz um mestrado sobre literatura marginal, mas que eu fui fazer todo um, né? Eu tenho aquele defeito de até o começo do universo. Então, onde começa a contracultura e papapá? Eu tenho esse problema, né? Já não fico no meu objeto. E aí, depois, no doutorado, eu fui pesquisar crítica literária brasileira e acabei focando na Flora Susequinde. Então, eram mestrados, assim, que a gente fazia muito acadêmicos, né? Porque eu não fiquei só em objetos, né? Assim, ah, vou ficar fazendo análise só de poema. Fiquei pesquisar todo o contexto cultural da década de 60, inicialmente. Depois, com a Flora, eu fui me dar conta, né? Até um dia, minha orientadora falou, nossa, só agora você percebeu? Porque eu falei, eu estou na abstração da abstração, porque a crítica dá crítica. Então, eu lia Flora, eu lia Filosofia, quase não lia mais literatura. Eu ia ler o que a Flora estava lendo de literatura lá no final. Porque eu tinha que ler todos os referenciais teóricos dela. Então, por conta de tudo isso, engraçado, eu me sentia muito próximo de uma literatura no papel. Digamos assim, uma literatura tradicional. Mas, como produtora de conteúdo, como escritora, eu sempre tive muita desconfiança em relação a publicar. Então, pensando nisso, o meu primeiro trabalho, né? Eu tinha muita vergonha de expor o que eu escrevia e não publicava. E aí, foi uma consciência aí um pouco feminista de que eu trabalhava com publicação. O Cazulo, né? Que era o Jornal de Literatura Contemporânea, com o Eduardo Lacerda, que hoje em dia é da Patuá, da editora Patuá. E ele, eu conheci na faculdade. Falei, ah, me ofereci para ajudá-lo. A gente começou a editar o jornal. A partir de uma revista que ele já tinha feito, a gente fez um número juntos. E aí, eu ficava assim, meio frustrada com o fato de que muitas mulheres se escreviam bem. Às vezes a gente falava assim, manda um poema. Elas não mandavam. Já os rapazes, assim, publicavam um poema, mais ou menos, já mandavam. E aí, eu falei assim, nossa, mas eu também sou assim. E aí, uma vez, um poeta, o Fábio Ventralbe, que era um amigo, falou assim, por que você não manda para as revistas? Você escreve bem. E eu não mandava, eu queria ter tudo na minha gavetinha, né? Então, eu tinha essa desconfiança da publicação. E aí, só por conta, né? De pensar assim, será que porque eu sou mulher, eu não quero fazer minhas coisas virem a público? Fico só polindo? E aí, eu me coloquei esse desafio de enviar para revistas, e começaram a me convidar para publicar. Mas, assim, a forma livro, curiosamente, né? Antes de fazer todo esse trajeto, de começar a pesquisar a literatura expandida, eu não tinha, tinha muita dificuldade, eu tenho livros prontos, estão prontos, foram pensados e repensados por anos. E eu não tenho essa vontade de publicar. Então, começou por aí, eu acho, né? E, ao mesmo tempo, eu comecei a fazer trabalhos de literatura fora do papel, e por algum motivo, esses trabalhos, eu me sentia mais desafiada a colocar no mundo. Então, assim, se eu fosse pensar, minha primeira produção, né? Autoral, que tivesse mais fôlego, não fossem poemas esparços, publicados. Foi um sarau que eu fiz, que chamava Sarau Tecnicolor, com a poeta Lúcia Santos, que é maranhense. E, assim, eu estava, acho que, grávida de um ou dois meses, eu fui para o Maranhão. Foi uma coisa meio maluca, foi vendido como um espetáculo. A gente fez o roteiro, a gente fez trilha, tinha uma coisa de cena, né? E a gente fez isso umas duas, três vezes, eu acho, umas duas noites. E foi aquela coisa de sair na televisão em São Luís, as pessoas vêm entrevistar a gente. Porque foi vendido como um espetáculo. Então, esse sarau Tecnicolor foi a primeira coisa que eu fiz, assim, de colocar meu trabalho ao público. Então, é curioso pensar nisso, né? E depois, eu fui, eu também fiz uma audioficção com o Sérgio Nesseriuk para o Itaú Cultural. E a gente ganhou o prêmio de audioficção. E isso também deu um ânimo. Aí, a gente acabou fazendo depois uma série, né? Eu fiz quase, como se fossem monólogos. E aí, a gente chamou vários atores, a gente sonorizou isso. Então, ficaram, né? Como se fosse uma série de dez monólogos que, juntos, eles formam uma ficção. E depois disso, também, a gente concorreu, na época, eu chamava PAC, não era PROAC, né? E não tá no meu nome, porque a gente tinha que ser por uma produtora. E aí, a gente fez, eu com o Sérgio Nesseriuk, né? A gente fez uma série de programas que chamava Ondas Literárias. E aí, foi ao ar, né? Pela Cultura Brasil, e depois pela Cultura de Amparo, ou vice-versa. Não sei qual das duas foi primeiro. Que daí era um programa sobre poesia. E que era todo, né? E eu gostava muito de fazer os poemas sonorizados, com paisagens sonoras. Então, quer dizer, eu acho engraçado isso. Porque eu escrevia muito. Eu montava os livros. Mas, levar para o mundo, eu fui sempre levando mais esses trabalhos que não eram literatura no papel. Que interessante. Isso que você falou, me fez muito pensar uma discussão que nós tivemos no Clube de Leitura, que nós temos aqui em São Carlos, que a gente acabou de ler justamente Um Teto Todo Seu, da Virgínia Ufi. E ela fala muito essa coisa, né? De como as mulheres precisam. Elas precisam escrever e elas precisam publicar, né? De como isso é importante. E você falou, é quase um ato feminista. E acho que é mesmo, né? É muito legal. Bom, a gente entende, então, que o seu projeto é um projeto... O seu projeto criativo, né? E seu processo criativo também, ele é diversificado. Você acabou de dizer expandido, né? Mas eu queria entender um pouco como é que é que você entra na experimentação com a tecnologia digital. Como é que isso se deu, né? Você foi aprender a programar, você fez de outras maneiras, você sempre foi curiosa. Isso tem a ver com o designer? Como é que foi isso? Então, eu acho que eu tenho essa coisa da curiosa, né? E aí, assim, recentemente, pesquisando, aí você começa a tentar pensar nisso de uma forma um pouco mais consistente, né? Porque aquilo que você, muitas vezes, artisticamente, você vai fazendo de uma forma um pouco intuitiva, junto com o pensamento crítico artístico, né? Mas que agora, depois que eu comecei a pesquisar exatamente esse assunto, eu comecei a pensar, mas por que eu fazia dessa forma, né? Então, e aí eu comecei a reparar o seguinte. Eu gosto muito de trabalhar com arte digital como amadora. Eu gosto muito de olhar para um programa e não saber o que fazer com aquilo e começar a aprender os rudimentos daquilo e, a partir dos erros, das deformações, das dificuldades, começar a criar. Então, por exemplo, para dar um exemplo de algo que nem acho, né? É tão, assim, né? Eu fiz, assim, meio rápido, mas que eu acabei gostando de fazer. E aí, eu acho que eu entendi melhor o meu processo. Porque esse ano, eu fui participar de algum congresso, me disseram que vai ter uma exposição online da UNB, do Media Lab da UNB. Você poderia fazer um trabalho? E aí, eu falei, mas estão vindo vários artistas plásticos, né? Eu trabalho mais com poesia visual. Será que é isso, né? E aí, alguém brincou e falou, ah, mas a gente precisa de poeta também, né? Agora é mais do que não. Porque eu falei, tá bom. E aí, eu comecei a pensar. Então, primeiro, a ideia, eu acho que eu ainda tenho um processo que eu acho que eu tenho uma certa resistência, e aí eu não sei se é falta de experiência minha, a uma certa lógica industrial, que está muito presente hoje em dia na arte e tecnologia, que aí eu penso, aí eu tenho um grupo que programa, eu passo a ideia para eles, e aí eles vão conversando comigo. Eu tenho um pouco de resistência. Eu queria encontrar algumas pessoas que colaborassem mesmo, que eu tivesse uma conversa de colaboração mesmo. Tenho um pouco de resistência a esse projeto industrial. Então, e eu gosto muito de fazer as coisas. O que nem sempre dá os melhores resultados do mundo, porque eu acho que hoje em dia, a lógica é essa, de juntar especialistas. Mas eu ainda tenho uma coisa meio artesanal, então eu gosto de me ver ali, brigando, que nem quando a gente estava fazendo, como eu falei, o programa, que a gente fazia os áudio-poemas, eu ficava junto com o técnico, e mexendo nos efeitos. Eu gosto muito disso. Porque eu acho, por exemplo, quando eu trabalhava com designer, você tem essa coisa de, você automatiza quando você trabalha como profissional. E quando você vai como artista, você tem uma liberdade de fazer errado, de fazer fora. Então, está fora da proporção, está fora da grade, que o pessoal usa muito no design gráfico. E eu gosto disso. Então, por exemplo, nesse trabalho que eu estava falando da UNB, que eu acabei fazendo uma trilogia que se chama Falha Humana, eu comecei a, eu pensei numa ideia, nessa ideia do que seria o humano hoje em dia. A gente tem pessoas que trabalham com o computador, com essa ideia da máquina não falha, de programar uma inteligência artificial. E aí eu fiquei pensando, o homem tem o suor, tem lágrima, ele tem a tristeza. E eu comecei a pensar um pouco nesses temas. E aí, pensando nessas ideias, eu me desafiei a fazer o seguinte, a procurar editores de texto que fizessem algum efeito que para mim tivesse a ver com as coisas que eu queria dizer. E aí foi muito interessante, porque inicialmente eu comecei assim, ai, nossa, olha a minha situação de precariedade, eu estou aqui mexendo numa coisa que nem é para isso. E aí, eu comecei a pensar, e depois eu percebi, é isso que é legal. Eu estou trabalhando com um programinha que é para fazer um logo animado, e eu estou tentando enfiar um poema num logo animado. E o programa não é feito para isso. Então, eu tinha que testar vários efeitos, várias animações, para ver qual que ia ficar do jeito que eu queria. E eu gostei muito dessa restrição. Então, eu comecei a perceber que eu gosto da restrição. até porque eu acho que a gente tem que entender o país que a gente está. E eu sei que vocês têm essa grande preocupação com essa curadoria de vocês, que é de pensar... É muito interessante, muito necessário a gente olhar o que está sendo feito de melhor no mundo em arte digital. Além disso, o que é feito institucionalmente, por exemplo, no Itaú Cultural, em lugares que eles conseguem reunir um corpo técnico, financiamento, para fazer aquilo que é o suprassumo. Mas essa não é a nossa realidade no dia a dia nas instituições públicas, privadas, como artistas, como pesquisadores, como professores. A gente não tem acesso a muitas coisas que têm a ver com essa arte de topo. E aí, eu acho que eu parto também um pouco desse lugar da precariedade. Uau! Foi incrível essa fala. Eu queria que você continuasse ela te fazendo uma pergunta. Esse lugar que você falou que você se coloca na arte digital um pouco como amadora. E você acha que esse fato e essa sua consciência sobre a precariedade, que acaba te dando mais liberdade para experimentar, reflete na sua maior liberdade também para divulgar essas obras do que quando a gente está falando de livro impresso? Eu acho que sim, Renata. Porque eu não tenho essa mesma... Quando eu faço qualquer arte digital, um poema visual, eu sempre sento que eu estou nesse lugar da vulnerabilidade. E eu sinto menos isso, por exemplo, quando eu escrevo. O romance que eu fiz no último, um pouco mais, porque eu resolvi escrever de uma forma mais... Até foi muito curioso, que os colegas de Uberlândia tinham feito uma resenha, eu não tinha visto, porque eu não estou entrando no Facebook. E aí, eu escrevia, ah, ele está muito despretensioso. Porque era essa ideia, era divertir. Eu falei, deixa eu aproveitar, deixa eu experimentar, estar nesse lugar, né? Porque como eu venho da poesia, a poesia tem muito esse compromisso de estar trabalhando, assim, com o nervo da linguagem, né? De estar discutindo o momento, mas também uma ideia de... A história literária num poema, pelo menos eu, né? Fiquei como pesquisador e como poeta, e no grupo que eu convivi, os meus amigos, a gente estava muito nesse, né? Nesse lugar de se sentir muito responsável. Eu fazia um poema, eu sentia que eu tinha que honrar tudo o que eu tinha estudado, tudo o que eu tinha lido, todos os meus amigos tinham publicado comigo. E como artista digital, sempre me senti meio patinho feio, sozinha, estou fazendo sozinha lá no meu site. E aí, eu comecei... Eu acho que com o Senhorita KWY, foi esse momento, primeiro, de grande liberdade, que foi assim, acho que foi de 2008, que eu comecei a pensar naquela história, né? Que se divulga mundialmente, que brasileiro é tarado por rede social, né? Que a gente destrói as redes sociais. Floda o WhatsApp, o Orkut, agora o Facebook. E aí, eu comecei a ler muito sobre isso, e aí eu comecei a pensar, olha que curioso, né? A gente usa aquilo que em tese, dentro do clichê, quando a gente pensa em toda, né? A ficção científica, distópica, né? Os computadores é o que afasta as pessoas, né? A inteligência artificial é o que separa, é o que nos robotiza. E, em grande parte, a gente vive isso, né? A gente responde, né? Nos atendimentos, por exemplo, do serviço. A gente tem que obedecer a máquina. Ela não entende. A gente fala, tem que falar com o sotaque certinho, tem que colocar a palavra que ela quer ouvir ou quer ler. Então, a gente vive essa realidade distópica, mas é muito curioso, porque o brasileiro também faz uma outra coisa, que é tentar usar isso para se aproximar. E aí, eu comecei a pensar muito nisso, e aí a senhora da KWY partiu um pouco dessa noção. Acho que tinha duas questões para mim, né? Uma chatterbot brasileira, ela seria uma sedutora. Ela teria que ser uma paqueradora, ela estaria ali para pegar alguém, né? E as pessoas que conversariam, estariam pensando nisso, né? Então, é uma coquete. Era isso. E, ao mesmo tempo, essa parte, assim, distópica, né? Da inteligência artificial e do mundo virtual, eles são mundos sem memória. Porque a gente inunda tudo de memória, mas tudo acaba. Então, ela tinha a data de nascimento e a data de morte. Porque a ideia é fazer esses seres sem passado e sem futuro, né? Ao mesmo tempo que ela era uma namoradeira, assim, né? Incorrigível. Então, a partir daí, eu comecei a pensar um pouco nisso e eu usei o que eu tinha na hora que foi fazer um blog. E mandar, fiz um e-mail, né? E as pessoas, inicialmente, não sabiam quem eu era. Eu peguei vários contatos, eu mandei como se eu fosse uma outra pessoa. Acho que tem um jornalista que descobriu quem eu era e escreveu num jornal, enfim. E aí, foi esse primeiro trabalho, né? Mas que ele é mais conceitual. Com outras coisas, eu trabalho mais com esse embate. Que eu acho que, na verdade, né? Por mais que eu tenha dito que eu sinto mais livre, mas sempre eu acho que o trabalho, né? É relacionado à arte, seja literatura, seja arte visual, ele sempre é um embate com a matéria. Eu queria, já que você começou a falar da senhorita KWY, eu queria emendar uma questão que tem a ver com uma outra questão que é sobre a sua preocupação, se há uma preocupação com esse processo que é o processo de preservação das obras, né? Diante disso que a gente sabe que é a obsolescência e a efemeridade desses meios técnicos digitais que estão disponíveis hoje pra gente. E é muito legal quando a gente entra no seu site e vê que todo o processo da senhorita KWY está exaustivamente documentado. Ah, me dá uma emoção aqui. O que os autores fizessem isso, né? Porque agora no repositório, inclusive, esse é um material que a gente vai disponibilizar lá, né? Na página das suas obras e tudo mais. Isso é sensacional. Eu queria entender um pouco a sua motivação com essa documentação e se essa mesma motivação se estende para as suas outras obras. Como é que você está pensando isso? Eu acho que talvez seja da coisa de eu ser pesquisadora, né? E aí, eu acho que nem foi pensando assim, ah, as outras pessoas vão encontrar. É como se fosse uma organização pra mim. Então, por exemplo, eu comecei a fazer um trabalho que, por enquanto, se chama Sonhar o de Praga, que eu comecei a fazer toda uma parte de caderno. Então, tinha o caderno que eu fazia afichamento, aí eu comprei um monte de livro, aí eu fiz uma pesquisa iconográfica, e aí uma hora me deu um pavor, porque eu falei, mas eu vou perder isso. Porque a gente, no dia a dia, né, que é uma realidade também de produtor cultural e de artista brasileiro, você faz aquilo na hora vaga. Então, acontecem, né, momentos em que você fica três meses sem olhar praquilo, e aí você vai olhar pra juntar tudo. Então, eu acho, Regiane, que essa questão de documentar veio mais pra mim, falar assim, André, foi isso que você fez, você começou aqui, né? E nesse Sonhar o de Praga, por exemplo, eu ainda não documentei o processo, porque esse ano ficou muito atribulado, eu não consegui. Mas, assim, o que eu fiz? Eu participei de dois congressos com textos que eu vou contando o processo. Então, aí eu realmente entrei como pesquisadora, eu tô falando antes a obra tá pronta. Porque é uma forma de eu me situar. E eu acho que uma outra coisa, que é quando você faz uma obra que vai pra ser impressa, você, tudo bem, você tem um arquivo. Então, por exemplo, os meus livros que eu não publiquei, até eles estão no meu site, acho que a maioria. Tem só um que não tá. E aí eu vou lá, porque daí, assim, eu falo, nossa, onde tá meu livro mesmo? Se for o computador, né? Toda essa obsolescência do meio digital, eu sou péssima pra guardar coisa. Eu fico super feliz que as vezes eu faço backup no computador, aí aquele computador pifa, eu perco cinco backups de cinco máquinas. Então, eu sou bem ruim pra guardar. E eu percebi que o meu site é um lugar de organização. Então, foi mais por esse lado, assim, pra eu me guiar mesmo, como criadora, tipo, um diário de escrita. E o senhorita KWY, numa dessas buscas de HDs antigos, eu achei como o programa de rádio, eu só não coloquei ele todo, porque ele dá um problema no site, trava, e eu não tive tempo de olhar. Então, eu vi que alguns não estavam funcionando, eu acabei tirando, porque eram 24. Mas eu também um dia achei por acaso. E eu fui me dando conta, assim, da precariedade que é guardar em e-mail digital. Você faz um backup de um backup, um dia eu fui ligar um HD, na hora que eu fui copiar os arquivos, ele queimou. E aí, eu fui me dando conta de como é precário isso. Então, acho que por esse lado, então, pra mim, tá funcionando, assim, como um caderno de notas. Entendi. Muito legal. Você vai falar? Eu queria perguntar que a André falou um pouco sobre a parte de esse instinto de documentar ter vindo um pouco de ser pesquisadora também, né? E aí, eu queria saber como é transitar entre esses dois mundos. O mundo da arte e o mundo da pesquisa. Que às vezes eles coincidem e às vezes eles colidem. E aí, isso, né? De ter uma pesquisadora organizada e uma artista que se vê um pouco perdida em meio à preservação. Então, como é viver entre esses dois mundos? Eu sempre separei muito. E eu não acho que eles sejam separados. É um recurso que eu uso pra mim. Pra me enganar. Quando eu faço depilação de virilha, eu sempre adormeço minhas pernas mentalmente. Eu acho... Eu nunca tô lá naquela hora. É mais ou menos a mesma coisa, né? Eu, quando tô lendo alguma coisa, que eu sou uma crítica muito feroz e tudo mais, eu tento não aplicar isso pra mim. É lógico que a experiência de leitor, e é uma coisa que eu falo muito pra aluno, muitas vezes ler uma coisa que a gente não gosta faz a gente conhecer muito do que a gente quer fazer. Eu acho. Mais do que ler o que você gosta. Pelo menos pra mim. Isso aí não funciona mais. Ler o que eu não gosto. Eu falo, nossa, isso tá horrível. Eu, quando eu vou escrever, quando eu vou fazer uma arte, eu já tô... É como se isso me formasse. Então, assim, a leitora crítica me forma muito. A André, que faz resenhas e tudo mais, não tanto. Porque eu, de fato, crio esse mesmo recurso da virilha. E como eu tava falando pra Rejane, se eu tivesse que gravar esse vídeo, provavelmente eu ia ficar meio travada, porque eu estaria me olhando. Eu, agora, eu sei que eu tô sendo gravada, mas eu não me olho. E pra mim isso é o suficiente. Eu acho que eu era muito, muito, muito paranoica. E, assim, muito cheia de, sabe, de manias quando criança. E, de fato, pra eu sobreviver, eu tive que criar alguns mecanismos de defesa. E um deles é que, às vezes, eu simplesmente apago um lado meu. Pode ser até que ele esteja lá, né? Mas eu realmente tiro. Então, assim, normalmente, quando eu tô escrevendo, eu realmente não fico assim... Eu não tenho uma crítica de pesquisadora, de resenhista. Eu faço uma crítica como escritora mesmo, sabe? Então, pra mim, fazer uma faculdade de letras, mestrado, doutorado, nunca foi repressor. Curiosamente, no caso de literatura eletrônica, quando eu vejo obras eletrônicas muito sofisticadas, eu fico com um pouco de complexo de vira-lata, né? Eu acho que até, eu já falei isso pra Regiane, acho que não só por mim. Às vezes, quando eu penso todo no contexto, né, de ciência e tecnologia brasileiro. Mas aí é isso. Aí a gente também pensa, né? Mas é isso. É a partir de onde a gente tá. E tem uma coisa, assim, pra gente terminar um ano difícil, né? 2020, coronavírus, tantas coisas ruins, tentando pensar com um pouco de otimismo. Eu voltei a acreditar esse ano que as respostas, né, mais incisivas pros problemas que a gente tem, normalmente elas vêm dos lugares periféricos mesmo, né? É muito curioso. Às vezes a gente... Tava outro dia passando na TV, eu não assisti o filme, mas passou um trechinho daquele filme do Queen, e tava... Eu nunca soube que o Fred Mercury era hindu. E aí, a hora que eu olhei, eu falei, ah... Eu acho que, às vezes, essas pessoas que vêm, que atravessam, né, muitas vezes elas têm essa experiência... Não tô falando que só tenham isso, tá? Mas, assim, eu acho que a gente tá acostumado, né, a lidar com tantas dificuldades que, às vezes, a gente consegue propor soluções que são muito simples, né? Ou propor um olhar interessante, né? Desacomodado. Então, assim, isso tá me resgatando do meu complexo de vira-lata. Ótimo. Eu quero fazer mais uma pergunta sobre a senhorita KWY, que diz respeito... Você falou muito rapidamente. Ah, eu usei o que estava à mão, que é o blog. Eu queria que você falasse um pouco, assim, o que significa isso estava à mão, né? E se você acha que o blog é um recurso viável pra um processo criativo de literatura digital, alguns críticos recusam, né? A gente até conversou sobre isso numa outra ocasião. Alguns críticos recusam a ideia de que o blog poderia ser um recurso viável e esteticamente, poeticamente interessante pra criação de literatura digital. Bom, eu não compartilho dessa opinião, porque eu acho muito que tem a ver cada obra é uma obra, né? E tá aí a senhorita KWY pra falar isso e outras obras que a gente conhece também, fazendo esse tipo de experimento. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa obra, sobre por que o blog estava à mão, né? Como é que foi trabalhar com o blog de certa maneira, subvertendo, fazendo uso, claro, da lógica do blog, mas também subvertendo algumas coisas da lógica do blog. Queria que você falasse um pouquinho. Eu acho que o senhorita KWY, eu já vou falar do tá à mão, mas ele tem uma coisa que é muito também trabalhar com a ideia de farsa. Então, ele finge que um blog não é, né? É uma outra coisa também que eu tenho, né? E eu acho que vocês sabem, devem saber que, acho que grande parte da literatura eletrônica hoje em dia caminha pra colaboração, né? Da escritura com inteligências artificiais. E uma coisa que eu fiquei pensando ali era, eu vou fingir que eu sou uma bot, chamo a chatterbot. E eu sabia que existiam chatterbots, que eu até poderia tentar ter gravado, mas eu pensava, eu gosto de escrever. Por que que eu não posso fingir que eu sou um robô? Por que que eu tenho que passar pro robô essa oportunidade de escrever? Eu quero escrever. Eu sou uma pessoa e eu quero escrever. E eu quero mostrar a minha visão do que seria eu imaginando um robô escrevendo. E não só eu quero fazer o que um robô imagina um humano escrevendo. Acho que isso tem uma questão, né? Mas isso do tá à mão, Rejane, é porque era uma coisa que eu sabia mexer, que eu sabia ter interatividade com as pessoas por ali, que eu sabia que eu poderia ter uma interatividade controlada, diferentemente de rede social, que as coisas se perdem, e inclusive esteticamente, né? Que tem aquela coisa que ele é preto, todas as montagens que eu fiz, elas são sempre, né? Meio que uma pin-up com alguma coisa, e tinha, eu acho que não dá pra perceber, mas o logo do Senhorita KWY é um chicote, porque tem uma coisa meio sadomasoquista também, porque tem uma coisa meio ferina, né? Tem uma coisa morde ou sopra naquela, naquele flerte, né? E eu acho que isso do blog, eu acho que tudo pode ser usado como matéria poética, né? Eu lembro muito, porque esse, fazia tempo que eu tinha usado isso no mestrado, mas eu tava dando teoria literária esse semestre, eu dei pros alunos de novo, aquele texto do Otávio Pass, do Transição da Ruptura, e aí, e vou fazer uma relação com o texto do Leonardo Flores, também, quando ele fala das gerações, né? Da literatura eletrônica, que eu acho que tem um pensamento meio, ainda, muito calcado no moderno, e talvez tentando dar uma legitimidade pra literatura eletrônica, por isso que é mais fácil você voltar pro pensamento moderno, porque a gente tem uma hierarquia um pouquinho melhor, né? E aí, esse tipo de pensamento, ele tenta criar ainda um pouco essa ideia de que algumas coisas, elas possam ser mais evoluídas que as outras, né? que é uma lógica que, em tese, ela não existe mais, né? Desde o décimo de 70, 80. Então, eu acho que, por esse ponto de vista, não dá pra gente dizer que não dá pra usar o blog, não dá pra usar nenhuma ferramenta, né? E tem uma outra coisa que eu também acho importante, até que tem a ver com a preservação que vocês falaram, que na nossa realidade brasileira, às vezes, aquilo que é mais low-tech é o mais fácil de você poder manipular com a segurança de que talvez você possa disponibilizar aquilo pra alguém. A gente sabe que no Brasil, eu venho de literatura escrita, ninguém lê poesia, pronto. Mas, em tese, se eu tenho lá um poema escrito, um dia eu posso pegar essa pagininha, mostrar pra alguém, ou projetar num computador e falar, gente, você sabe ler português? Né? A gente tem experiência dos alunos fora, ainda não entendo nada de poesia, é uma leitura absurda. Ok, mas vamos ler palavra por palavra, né? E isso, eu acho, me dá um conforto. O blog, pra mim, tá um pouco nesse lugar, né? Eu posso levar as pessoas pra lá, elas olharem, eu não tenho nenhuma garantia que elas vão se importar de ler, prestar atenção, mas, em tese, estamos na mesma página. Enquanto que algumas coisas me deixam muito desconfortáveis, muitas obras da década de 90, que você precisa colocar um CD, e aí você vai colocar o CD num roda, aí não dá mais pra colocar aquele programa que ia mostrar a obra, aí você entra na obra, é uma complicação enorme pra ver uma obra que já tá um pouco desatualizada, às vezes eu fico, eu tenho um pouco de preguiça. Então, eu fui percebendo, até isso que eu fui falando, né, do intuitivo, que às vezes eu fui percebendo que eu não me importava tanto de aprender programação, que é uma coisa que até eu gostaria de fazer, e trabalhar com pessoas que estivessem, eu quero ter essa experiência ainda, né, de fazer obras que têm uma complexidade maior nesse sentido. Mas eu fui percebendo que talvez também um pouco desse meu, deixa eu mexer com o que eu tenho aqui, deixa eu ficar me batendo com esse material que eu conheço, mas conheço mais ou menos, eu acho que também tem um pouco a ver com essa questão de preservação e de acesso. Pelo mesmo motivo, como eu comentei, eu tô até num computador que não é meu, que eu dei pra minha sobrinha, que ele é melhor que o meu, e eu comprei um, que é tipo uma maquininha de escrever, que eu sou super feliz, que ele é minúsculo, eu levava pro Berlândia, era ótimo, mas agora, de fato, eu agora nessa série, eu falei, eu quero mexer mais meus trabalhos digitais, e de fato, ele não abre nem meu Photoshop. Então, calma, calma, André, o low tech tem um limite, né, mas eu tenho um pouco essa coisa assim, eu gosto de usar um celular que é bem medianinho, eu gosto, e aí às vezes eu vou lá super feliz, tem, sei lá, eu lembro quando estavam lançando Realidade Aumentada, eu fui super feliz, lembro que eu fiz umas fotos muito legais de Realidade Aumentada que tinha a ver com o meu livro, e depois sumiram num celular que foi embora, mas assim, eu gostava de às vezes eu ir abrir uma coisa e eu falava, ah, você não pode, você tinha que estar com um iPhone pra abrir isso, eu falava, ah, tá bom. Então, isso é que a maioria dos brasileiros vão conseguir ver, eles não vão conseguir ver isso aqui, que é o máximo, que é top, mas que pouquíssimas pessoas vão ver. Ótimo. Vou fazer uma última questão e depois a Renata, se quiser emendar mais alguma, Rê, que tenha a ver, bom, você já se colocou nesse lugar que é o da literatura expandida, né? E eu queria que você falasse agora, partindo disso também, Andréia, dessas fronteiras, não fronteiras, dessas especificidades, não especificidades, entre literatura digital, literatura visual, poesia visual, vídeo poesia, como é que você transita por essas diferentes fronteiras, se é que você acredita nessas fronteiras? Queria que você falasse um pouquinho nisso, a partir do seu processo criativo, né? E também a partir do seu ponto de vista de pesquisadora. Porque essa é uma dificuldade que nós tivemos e continuamos tendo no nosso mapeamento, né? Porque a gente tem que trabalhar com delimitações, com fronteiras, com conceitualizações, definições, e elas são sempre fugidias demais, então seria bem legal te ouvir sobre isso. Eu acho que, como pesquisadora, talvez eu olhasse para umas coisas que eu falo e dissesse, ah, não é literatura digital. Porque, como pesquisadora, eu sou obrigada a partir de um determinado cânone. E eu acho que eu não tenho a mesma experiência de vocês, está fazendo um levantamento de várias obras brasileiras. Então, por exemplo, por isso que eu acho muito importante o que vocês estão fazendo. Porque aquilo que eu entuo como pesquisadora, quando eu olho para os nossos modelos que quase todos são, né, estrangeiros, ou no Brasil a gente tem, quando a gente precisa colocar assim, exatamente, quando eu faço minha leitura histórica, eu consigo apontar alguns artistas que eu diria, com certeza, para mim, isso é um poeta digital de excelência, é alguém que está fazendo literatura digital de excelência. Mas aí, gente, a gente não conta com os dedos de uma mão. Quase que a gente só tem homens brancos. Tem toda uma questão que, assim, quando eu vou olhar para essa linha evolutiva, que eu, como pesquisadora, muitas vezes, sinto essa tentação, eu talvez desprezasse as coisas que eu falo. Estou sendo muito sincera aqui. Talvez eu olhasse e falasse assim, não, não dá. Mas aí, como criadora, como eu falei, eu faço aquele adormecimento aqui de um lado, eu não vejo tantas fronteiras. Então, assim, como pesquisadora, mas, assim, eu vou ser bem sincera, hoje em dia, eu colocaria assim, eu acho que tudo o que é feito em meio digital, e que não obedece uma lógica de que eu estou só tentando transpor para... Ah, eu tenho aqui meu livrinho que eu tinha feito, fiz um poema em minha mão. E eu vou lá e joguei tal qual no computador. Se eu já começar a brincar, aumentar a letra, se eu já começar a querer justificar, não justificar, começar a mexer muito com o Word, eu já percebo uma influência do digital. Né? Então, eu acho que, assim, quando o poema, ele está buscando sensorialmente alguma coisa, mesmo que ele seja só letra, e que não seja só ler os versos até o fim, eu já acho que é digital. Então, isso é uma percepção que eu tenho, né? Mas, às vezes, eu sei que é difícil justificar isso quando a gente pensa, porque eu acho, Regiane e Renata, que a gente tem mesmo que criar uma história da literatura eletrônica brasileira. E aquilo que, acho que até a gente já conversou uma vez sobre isso, o fato da gente ter alguém como Augusto de Campos, da gente ter tido um artista como o Valdemar Cordeiro, Esses milagres mesmo da cultura brasileira, que são aqueles caras, assim, que criam uma coisa do nada e que apontam perspectivas até para quem está fora, isso cria uma dificuldade para a gente, porque a gente olha para esse padrão de excelência, né? Que ainda está baseado numa perspectiva moderna de valoração, e a gente fica um pouco frustrado pensando assim, mas eu não consigo criar uma linhagem a partir disso. Então, aquilo que eu falei como pesquisadora, acho que até a gente já conversou sobre isso, eu até o começo dos anos 2000 consigo criar essa linhagem, depois explode, e aí eu não consigo mais, como pesquisador, né? Então, fica difícil colocar as fronteiras, mas eu fico tentando porque é normal você querer categorizar como pesquisador. Agora, na hora de produzir, cada vez menos eu me sinto restrita por isso. Eu tenho, sim, uma cobrança de falar assim, eu acho que eu tinha que conhecer melhor, né, a caixa preta, não só como uma pessoa que mexe com a superfície, porque isso eu já mexi bastante na vida, mas eu queria conhecer mais por trás, desmontar um pouco, e isso é uma crítica que eu faço para mim, mas fora isso, aí eu não me preocupo muito, aí cada coisa vem num formato, né, aquilo, na hora, e é muito legal, porque sempre aquilo que eu falei, sempre trabalhar com qualquer obra artística é dar forma a algo lutando com a matéria, mas quando eu trabalho só com literatura no papel, pensando em som e letras, eu já sinto, por exemplo, como se eu fosse, assim, uma boleira experiente, então eu já vou sem querer, e é uma coisa que me incomodava muito, às vezes eu ia sem querer já num mesmo caminho, aí eu parava de escrever, quando eu começava a fazer isso, ah, tu me falava que põe um bonito, mas para mim ele está na mesma pegada do livro anterior, que eu nem publiquei, por isso, né, agora, quando eu mexo com arte digital, não, toda vez que eu começo, eu me sinto, assim, uma menina aprendendo a engatinhar, eu gosto disso. Que legal. Renata, você vai falar? Eu queria perguntar, eu falei que eu ia fazer a última questão, mas depois que você fizer essa, eu ainda tenho mais uma. bom, você que sabe, não, eu queria aproveitar essa fala para perguntar sobre os equilibristas, que eu achei muito bonito, e é um poema, que parece que foi publicado no Impresso em 2008, você recorre a uma imagem, faz um vídeo, então aí eu queria saber um pouco sobre essa reprodução e alteração dos seus próprios trabalhos, que parece que pode ter sido pensado primeiramente para o Impresso, e essa sua criação digital sobre a sua criação impressa, como funciona isso? Renata, eu tinha até mais exemplos, mas aí eu perdi nessa coisa do, né, computador pifando, então, tem algumas coisas que eu gostava, que eram antigas, e aí era mais design gráfico mesmo, né, que foram poemas que eu escrevi no papel, alguns eu nem publiquei, nem pensei em publicar, porque para mim eles estavam muito bem resolvidos em imagem, e aí eu perdi. Dos Equilibristas, é um poema que está mesmo no único livro de poemas que eu publiquei, que é o Mergulhos Aversas, e aí foi isso, foi um vídeo que, se alguém hoje em dia falou para mim, você sabe editar um vídeo, você sabe fazer aquelas, peguei aquelas imagens daquela travessia, e comecei a alterar as imagens, e depois eu fiz o vídeo, eu baixei algum programa, que na época eu consegui manipular, fazer a trilha, se hoje em dia você fala para mim, começa a fazer, eu teria que começar do zero, eu não sei mais mexer, eu não sei mais mexer naquele programa, né, então, às vezes eu faço isso, por exemplo, eu fiz um, de refazer o trabalho, especificamente nesse, eu senti que ele caberia bem ali, nesses trabalhos que eu falei da falha humana, a primeira coisa que eu falei, deixa eu anotar algumas ideias, ele começou a vir como um poema inteiro, e depois, se vocês forem olhar, são três poemas diferentes, em três linguagens diferentes, porque daí eu comecei a ir, e aí é muito legal, porque é isso que eu falo da matéria, né, conforme eu fui mexendo, não cabe mais o poema no papel, então começa um verso, que começa a virar outro verso, também tem isso, né, e teve uma coisa que eu gostei muito de fazer, foi muito divertido, que o Pop Kisses, ele é estático, né, e parte dessa coisa, sempre das bocas fatais, né, mas eu comecei a pensar nessa coisa, né, da publicidade, roubou muito da linguagem, da coisa concreta, né, da linguagem da poesia, e eu comecei a tentar pensar num olhar meio torto, né, para essa publicidade, eu sempre uso as bocas, e eu coloco umas bocas muito bonitas, então, mas o que que tem de perverso ali por trás, né, então era um pouco essa ideia, mas aí eu fui fazer uma exposição na Casa das Rosas, a gente fez a cooperativa expandida da Casa das Rosas, que era uma coisa muito legal, que infelizmente por financiamento acabou, que era muito legal, acho que teve duas ou três edições, e eu participei de uma delas, e a gente tinha que fazer uma exposição, e eu fiz um trabalho, que foi numa revista, que era como se fosse um quadrinho, meio brincalhão, mas na hora de fazer uma obra grande, eu pensei em usar os Pop Kisses, e aí a gente fez uma programaçãozinha com os beijos apareciam, e tinha uma trilha, e aí quando tinha um leitor de imagem, que quando alguém estava, que era num buraquinho, que eu tinha feito um buraco numa porta, numa sala da Casa das Rosas, a pessoa colocava a cara, e ela levava um beijo, só que tinha beijo, que era com os tiros, então tinha uns beijos meio agressivos, nem todos eram beijinhos, tinha um rosnado, que era aquele com os dentes, mas eu nem sei se esse eu deixei no site, mas que tinha um ketchup com os dentes, meio de fera, e aí foi essa brincadeira, e foi super divertido, ter virado uma instalação, que é uma coisa que eu também gostaria muito de trabalhar com instalação, sempre tive ideia, sempre anotei coisas na instalação, mas por conta de eu não ter esse trânsito no mundo das artes plásticas, e uma instalação para ficar legal, precisa de algum financiamento, é uma coisa que eu ainda não consegui fazer, mas que eu gostaria de fazer. A questão que eu queria fazer, que eu lembrei, e não queria perder a oportunidade de fazer, é a respeito das redes sociais, Andréia. Você tem experimentos de instapoemas que estão no seu site, aí eu queria que você falasse um pouco o que é isso, quer dizer, é uma produção que a princípio traz a ideia do Instagram, mas que não está no Instagram, ou está e eu não estou sabendo, está no seu site, como é que é isso? Você está pensando nesses instapoemas como um gênero, como um tipo de linguagem, como um tipo de estética, tem a ver com o meio, o que tem do meio nesses poemas que estão no seu site? Eu acho que partiu de pensar nisso, quer dizer, uma ideia que eu tenho meio fixa, eu ainda acredito nela, é que as redes sociais são muito povoadas e que a gente precisa povoar com um conteúdo que seja um pouco divergente daquilo que a maioria das pessoas postam. só que eu tenho tido cada vez mais uma certa aversão a ficar muito tempo ali. E aí, e às vezes, assim como eu acho com literatura impressa, às vezes eu sinto um pouco assim, a gente está precisando um pouco de silêncio. Então, a minha vontade de produzir, do mesmo jeito que eu escrevi os livros e deixei, prontos, e gosto deles, e não é uma coisa que eu acho que tem algum problema ou que não vale nada. É só porque eu, assim, alguém precisa de mais um impresso no mundo, às vezes é uma coisa que eu me pergunto. Meus amigos precisam achar que eles precisam ir no lançamento e comprar um livro que eles não vão ler. Às vezes eu tenho um pouco essa crítica. E aí, no caso dos índices da Poemas, eles partiram de pensar, deixa eu pensar em uma forma, que eu poderia mandar por e-mail, eu poderia mandar por... Mas qual é a rede social que eu mais tenho usado? Instagram. Então, eu acho que ela é que mais se presta mesmo para uma visualidade, hoje em dia, e que é mais difundida. Tem outras que são mais exclusivas. Então, assim, parte da vontade de fazer e de povoar as redes e tudo mais. Mas conforme foi me dando um pouco o enfado das redes, e falo, nossa, minha vida fica tão melhor quando eu não estou lá, será que a gente deveria despovoar, deixar a coisa morrer? Eu falei, eu posso continuar produzindo essas imagens que cabem muito bem no Instagram, mas deixá-las aqui. E um dia que eu achar que é interessante, então, por exemplo, esses do Falha Humana, eu pensei, eu vou colocar no Instagram. E aí, eu não tive vontade, não tive vontade, quando eu vi, foi passando, mas assim, posso colocar, sei lá, no ano novo, entendeu? Eu estou um pouco com essa sensação, assim, de que eu gosto de usar as redes sociais, assim, pontualmente, para levar um recadinho. Não quero fazer isso o tempo todo. Por isso que eles acabaram ficando lá. Mas eu acho, Regina, que a tua pergunta, ela é muito interessante, porque quando vocês falaram sobre a questão do quanto eu me preocupo com o documentar, eu acho que, de novo, eu acho que é importante a gente pensar em formatos que sejam acessíveis. Eu acho que daí entra a coisa do Insta Poema, né? Pensar um formato acessível. E aí, ele está lá no site. Se um dia alguém quiser baixar, colocar, compartilhar, ok, se eu quiser fazer isso também, ok. Eu acho que é um pouco essa vontade de fazer um formato que exista. Renata? Você tocou em muita coisa nessa última fala, e eu justo queria perguntar sobre o Insta Poema também, e o papel da poesia, que é aquela poeta engolindo palavras e arrotando, não sei, poesia, é muito bonito, assim. E aí, eu acho que me resta perguntar, você toca na questão política das redes, na questão do acesso, de quem consegue acessar quais programas, e os artistas brasileiros, o que eles conseguem produzir, com quais máquinas e quais recursos, se você tivesse que dar um recado para artistas, estudiosos e leitores, por qual caminho você iria? Aquele do papel foi feito esse ano mesmo, se eu não me engano. A gente aqui, eu estou já, assim, há quantos anos que a gente está em 2020. Mas eu fiquei pensando um pouco nisso, essa ideia de que a poesia, ela pode tão pouco, e por causa disso, justamente por causa desse papel tão lateral, ela é tão importante. E aí, eu fiquei um pouco com essa coisa do Instagram, das redes sociais em geral, que a gente vai engolindo, 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 e eu pensei que talvez o papel da poesia fosse um pouco cuspir, cuspir tudo, cuspir tudo de volta. E eu acho que, assim, o meu recado, eu queria muito, idealmente, que nossos jovens pesquisadores, nossos jovens produtores de ditadura digital, eles pudessem ter acesso a tudo que é melhor. porque daí, né, a estética da gambiarra, ela é uma alternativa. É, né, então, assim, no meu caso, especificamente, eu posso dizer que é uma alternativa, porque eu teria condições de falar, deixa eu fazer um curso de tal coisa, me endividar e comprar um computador X, né, com dificuldade, mas eu teria acesso. Mas tem pessoas que não têm. Então, assim, meu grande desejo era que a gente pudesse, né, ter um país que entendesse que o nosso futuro é um futuro de produção de conteúdo, que é um futuro de produção altamente tecnológica, e aí, por conta disso, eu não queria que o Brasil, porque o Brasil, assim, eu fiz questão, assim, quando eu fui pesquisar literatura brasileira, eu fui aquela pessoa que fez letras portuguesas e português. Eu não conseguia me formar nunca. Porque, assim, eu não queria fazer linguística, eu não queria fazer gramática avançada, eu queria fazer literatura. E eu não conseguia pegar as disciplinas porque eu era português, português, eles davam predileção para quem era bilingue, para fazer literatura espanhosa. Então, eu tive, né, acho que eu fiz em cinco anos a graduação, porque eu fiquei esperando para conseguir fazer literatura francesa, literatura espanhola, mas porque eu queria fazer português, português, né, eu acho que a gente tem, assim, uma tradição artística, literária, de pensamento crítico, fantástica, né, e acho que a gente precisa valorizar, encontrar lugar para isso, dar espaço para esse pensamento, né, então, eu acho que isso é uma questão, e isso só vai ser uma realidade se a gente tiver investimento, né, em ciência e tecnologia, educação, se a gente tiver, e para, e aí isso, né, facilita que quem queira pesquisar essa nossa cultura tão fantástica possa ficar aqui, porque o que a gente viu nos últimos anos foi, assim, uma exportação em massa de cientistas, de estudantes, as melhores cabeças, né, as pessoas que ficaram, às vezes, anos no nosso sistema público, a gente investindo, essas pessoas tiveram que fugir daqui, e a gente não pode culpar essas pessoas, né, porque elas têm que viver, então, assim, eu acho que esse é o meu sonho, né, isso posto, eu acho que a gente tem que olhar para o que a gente tem, começar a tentar criar essa tradição, construir essa tradição, e pensar, acho que numa literatura expandida mesmo, né, talvez sem esses rótulos do que que pode ser uma literatura eletrônica de qualidade, ah, mas será que isso aqui é só um poema visual, a gente começar a pensar nessa literatura expandida como uma forma de dialogar com esses meios que não são mais novos, que a gente passa o dia inteiro neles, né, e que eles têm, eles pedem um tipo de literatura específica, isso não quer dizer que a literatura no papel não seja maravilhosa, né, e eu acho que a gente nessa pandemia percebe o quanto a gente quando vai ler um livro no papel, eu parei de comprar no Kindle agora, nesses últimos meses, eu preciso ler papel, meu olho, meu olho não aguenta mais, né, chega a noite e tu cega, então, assim, tem uma magia muito especial ler algo no papel, eu acho, né, que isso não termina, mas é que eu acho que o conteúdo digital, ele dialoga com, né, a nossa cultura, com o nosso dia a dia de outro jeito, e a gente precisa explorar isso, então, assim, se não vai ter investimento em ciência, tecnologia, se não vai ter investimento em equipamento, ainda assim, a gente tem que fazer, porque é uma forma da gente povoar esses meios, e quem sabe, daqui a 10, 20 anos, né, sei lá, acontece alguma coisa, e a gente talvez tenha, né, um governo que entenda a importância de investir em educação, ciência e tecnologia, e a gente vai estar ali produzindo, dialogando, e tem de onde partir, no partido zero. Andréia, muitíssimo obrigada, a conversa foi excelente, cumpriu, assim, mais do que os nossos objetivos, rendeu muito, quero agradecer muitíssimo a você pela sua disponibilidade, não sei se você quer falar mais alguma coisa, se quer acrescentar mais alguma coisa, fica à vontade. Eu quero agradecer a vocês, também foi muito bom conversar com vocês, né, assim, dessa troca, né, tem sido muito gostosa, né, de conhecer o grupo, de conhecer o trabalho de vocês, e é muito bom, e de alguma forma também reconfortante a gente encontrar esse lugar, que é um entre lugar, né, a gente está falando de literatura, mas também está falando de visualidade, está falando de som, e a gente não está exatamente num lugar de especialista, né, mas estamos experimentando, estamos pesquisando, estamos, assim, tateando para encontrar qual é esse lugar dessa literatura literática brasileira, então agradeço muito essa oportunidade. Foi ótimo, muito obrigada.